Projeto de lei que trata o balé como serviço essencial foi um dos destaques da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa desta quarta-feira. A presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, vereadora Sandra Santana, compartilhou os detalhes sobre o projeto de lei que teve parecer de legalidade dos vereadores sobre o balé ser encarado como serviço essencial. Nós tivemos aqui na CCJ hoje uma breve, mais importante discussão acerca de um projeto da vereadora Edir Salles, que traz o balé como um serviço essencial para a cidade de São Paulo. E foi interessante a discussão porque as pessoas olham o balé apenas sob o prisma da cultura, da dança, da arte. Mas a vereadora Edir Salles trouxe aqui um questionamento importante. No momento de pandemia, o que viveu a nossa cidade, serviços essenciais como atividade física foram considerados. E o balé também, além da arte e da cultura, é uma atividade física importante. Eu pedi para tornar essencial o balé porque nós já conseguimos, a academia de ginástica, nós já conseguimos tornar como serviço essencial. E o balé é uma atividade física tão necessária para a saúde quanto é ginástica também, entendeu? O esporte e ginástica. Então, é por isso que eu pedi para tornar como serviço essencial, para que, se não vai acontecer mais, não vai ter pandemia mais, em nome de Jesus, não vai ter pandemia mais. Porém, se voltar um dia, a gente não sabe, pelo menos já fica garantido que também as escolas de balé, as companhias de balé, são serviço essencial. Nos 32 itens discutidos na reunião, destaque para o requerimento, também aprovado pelos parlamentares, de autoria do vereador, professor Toninho Vespoli, sobre a regulamentação do Conselho de Representantes. Hoje votamos um requerimento muito importante para a cidade de São Paulo, que é um requerimento ao presidente da Câmara, Milton Leite, pedindo para ele uma minuta do projeto de lei do Conselho de Representantes. Porque, hoje, o Supremo Tribunal Federal legalizou o Conselho de Representantes, mas a lei municipal, no caso aqui, que foi votada no período do governo da Marta Supressi, está em conflito com alguns artigos, está em conflito com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E os procuradores aqui da casa fizeram uma minuta para deixar essa lei totalmente legal, aos olhos do Supremo Tribunal Federal.